Música Merenda Escolar e a Escola Balun Lalao Tão orçamentos e aí é o processo de transferência Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral No Ensino Secundário Técnico e Vocacional Presidente e Autoridade Municipal de Dili Antes de, alô no lançamento da Merenda Escolar e a capital de Dili E betou agora a Escola Balun Lalao que implementa o Programa Refere Também o Presidente e Autoridade Municipal de Dili Promete esse esforço para resolução do Programa Refere Onde a Escola Siravel implementa o Programa Merenda Escolar Mas o processo de atrasa Não é bem, eu insisto na parte do Programa Refere Orçamento Merenda Escolar Tinha rir com o Rua de Senhá Não é bem, mas aloca a Escola Sira e a capital de Dili A muito que toco não tolores Lamberto da Silva, Emrecia Martins, SGMN Não é bem, mas aloca a Escola Siravel